Estamos de volta e é hora de receita aqui no SC Agricultura. Em vários pratos da cultura germânica, sejam eles doces ou salgados, é bem comum encontrar o requeijão, denominado queixmia. É esse acompanhamento que vamos mostrar agora. E quem explica é uma agricultora acostumada a participar dos concursos de receitas realizados em São Carlos, no Oeste Catarinense. Olá a todos, sou Maria Inês Chábaro Entler, da comunidade São Sebastião, interior de São Carlos. Eu participei de todos os concursos de receitas da culinária que fizemos na EPAGRE. E hoje eu vou apresentar o requeijão, que é o queixmia. Para fazer o requeijão, o queixmia, eu preciso de três ingredientes. O leite, para azedar e coalhar. E depois, em seguida, a nata e o sal, para complementar. O processo do leite, daí, é o leite fresco, que tu tira. E depois deixa uns dois, três dias em temperatura ambiente, para que coalhe. O leite, quando é quente, uns dois, três dias para coalhar. E quando for frio, precisa de mais. Depois do leite coalhado, a gente coloca na panela para esquentar, para sair o soro, para depois escorrer. Bem, agora vamos levar para o fogo, para esquentar, para separar o soro da coalhada. Vamos mexer um pouco o leite, para separar o soro da coalhada, por uns cinco, dez minutos. E deixar em fogo médio. Esse é o ponto. O soro já está bem separado. A coalhada está bem branquinha. E o soro amarelo. Agora, o próximo processo é colocar a coalhada no saquinho. Esse é um saquinho de pano branco, próprio que eu fiz para escorrer o soro da coalhada. Quem não tiver o saquinho, pode ser um pano branco qualquer que para escorrer. Agora, eu vou tirar ele do palhadinho para escorrer o soro. Espremer um pouco. Agora, em diante, eu posso pendurar ele para deixar escorrer o resto do soro durante um meio dia, por aí. Até que ele fique bem sequinho. Depois do período de escorrer o soro, daí já vamos poder tirar ele do saquinho, que ele está bem sequinho para misturar com a nata. Amassar ele primeiro bem, e depois misturar o sal e a nata. Agora, eu vou amassando ele bem. Depois de bem amassada, eu vou colocando a nata. Isso fica a critério de cada um, a quantidade, pois muitos querem mais úmido e os outros querem mais sequinho. Depois de bem misturado, vamos estar na hora de colocar um pouquinho de sal, que é a gosto de cada um daí. Bem, depois de colocar o sal, misturamos bem de novo e está pronto o cashmere, que é uma comida típica dos alemães ali da São Carlos. Como é de costume, comer o requeijão com pão de milho melado, é melado batido, o pão de milho feito que eu faço mesmo, que a família toda gosta, com uma boa quantidade de requeijão. Outra sugestão de usar o requeijão é fazer o recheio na cuca, que eu uso o requeijão com um pouco de açúcar, substituindo o sal. Tanto assim, a cuca como a cashmere são da culinária alemã. Bem, essa receita do cashmere está no livrinho do concurso de 2014. E me sinto orgulhosa em ter participado de todos os concursos que teve até hoje.